Não existe, não existe nenhum grupo que vende pro outro lado Como é que está? E aí rapaziada, tudo certinho, tranquilo Dia de noite, rolê de terça-feira, várias 7,65 no rolê Temos umas 4, 5, sei lá, 4, acho que é 4 7,65 aí no rolê Floripa Tá louco, que é a cidade que mais vendeu 7,65 E eu acho que todas foram pro mesmo grupo Acho que só o nosso grupo aqui comprou 7,65, maluco Merecia um patrocínio aí da Triumph A Triumph podia patrocinar a gente Afinal de contas, né, são 2, 3, 4, 7,65 no mesmo grupo 2 RS e 2 S Fora as outras, 6,75 e Speed 1050 Só tem ali o Nino de Penetra com a Suzuki E o Anderson com a BM1000 Ah, vocês sabem que a primeira e a segunda marcha aí da 7,65 Bem que elas foram encurtadas em relação a 6,75, né Então, vamos ver ali no... Vamos ver aqui essa sinaleirinha, como é que vai? 2,5,60 Acharam que eu ia acelerar Mas dá pra medir a febre aqui É, cortou um pouquinho, uns 10 km por hora ali em cada marcha É, Street 675 dava 121, 122 km de primeira Tem até vídeo aí no canal, não sei onde ele está, mas tem vídeo aí no canal que mostra Tchau 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 E aí galerinha, valeu? Vídeozinho mais ou menos Mais pra menos que pra mais Então valeu por ter assistido Se foi até aqui, curte aí, dá um joinha, ativa as notificações Aí no sininho do lado dos inscritos do canal Clica aí no sininho pra estar recebendo as novidades e os vídeos novos do Floripa na moto É isso aí, compartilha com a rapaziada E por hoje é só Até mais, um grande abraço Tchau